Francisca, traz pera pra mim, por favor. Uai, Maria Clara, mas você nem gosta de pera. Mas eu quero, traz pra mim, por favor. Tá bom, Maria Clara, mas se você não comer, você vai ficar de castigo, hein? Você tá achando que meu dinheiro é capim pra tá comprando pera e você jogando fora? Essas crianças não tem jeito. Tamo aqui, Maria. E cadê a Jéssica mais o Henrique? Tão brincando lá fora. Então tá, come tudinho, viu? Tá bom. Hum, pera. Não quero não. Já, já a gente continua brincando, só vamos beber água. Ai, não consigo, viu? Ah, Maria Clara tá ali, ó. Oi, Maria! Oi! E essa pera aqui? É melhor, Jéssica. Sua mãe cortou e eu não quis. Meu Deus, Maria. Toda vez que você pega as coisas, não come. Pois é, Maria Clara. Ô, mamãe, a Maria Clara não comeu a pera. Eu sabia que a Maria Clara não ia comer. Tem problema não, joga ela fora. Jogar fora? Como assim? Ah, a gente tem que obedecer, né? Vá, Maria. É, vã, Maria. Pra onde? Ali, vamos lá, Maria Clara. Vamos lá, amor. Bate embora, vai, Maria Clara. Vai, vai. Vai, eu quero sair. Vai! Não, vai. A mamãe mandou. Eu quero entrar. Prontinho, mamãe. Já jogamos a Maria Clara fora. A pedra tava deliciosa. Como assim, jogaram a Maria Clara fora? Vocês são loucos? Uai, mas foi você que pediu. Tchau. Tchau.